E aí você começa a descobrir que o doido tá chão, que o chão tá doido. Mordendo o rabo, cachorro, 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 cachorro. Mas o bota da alvácio é a minha filha, cachorro correndo até de alvo, minha filha que fala isso, e eu digo é isso mesmo, faz xixi. Vocês querem descobrir o que não sabe, o que não pode saber. E isso acaba com aquela história do C, Estafa, G, Acotexê. E se não acabar, nunca vou ser feliz. Eu gio antigamente o digio, eu não sei se a pequenininha lembra. Você é o que é. Só que você está outra coisa. E aquilo que você está é o que você é. É outra coisa. O estar é o identificar. Você é o que é. Mas está alguma coisa, porque está identificado com alguma coisa. E aquilo com o que você se identifica, é o que é você. Porque a identificação com qualquer coisa, é uma verdade. Vira a verdade. Você só é o homo, porque está identificado em xê. O homo, mulher, porque está identificado em xê. Aí você se transforma em. O xê deveria entender antes de não ter xê. E pírito não ter xê. Como é que o xê é o homo, mulher? Ao invés de vocês se tirar a lei. Essa diferença de vocês. Vocês colocam xê nos píritos. Então, essa balela de consciência ayala no budismo, tela arcástica no hinduismo. É tudo consciência. Tudo consciência? Não está registrado, não? Não. Memórias. Só para uma consciência. Então, o Buda mentiu, não é? Não. O Buda não mentiu. É com a mim. Os Vedas também não. É caminho, que o xê vai faixar. E desdeixa no caminho depois. O xê vai faixar por lei. Olha, quando eu falo dos Vedas, a xê tem que também ter cuidado com uma coisa. Tem dois tipos de Vedas, viu? O Vedas? O dogmático, que é aquele que já xê pôr lei, pôr lei, pôr lei, pôr lei, pôr deus. E o pulido, que é mais pôr advanta, né? Mas sempre vai haver um eu, por mais que eu obtenha essa desidentificação, esse eu é sempre uma consciência. Porque o eu é uma consciência. Agora, você não pode se identificar com o eu que existe. Você tem que entender que você não é o eu. Mas você é sempre capaz de dizer eu? De gê é palavra. Eu tô falando aqui dentro. Não, exatamente aqui dentro. Eu tô perguntando. Aqui dentro, quando eu disse é eu, eu, quem? Eu sei lá, não sei quem sou eu. Ah, eu acho que eu sou isso. Isso é só uma identificação. Eu não posso assar que eu chogo. Se eu assar que eu chogo, eu chogo. Qualquer ataque a esse eu, será registrado como sofrimento. Então, havendo o eu, a ideia de existir o eu, vai continuar existindo. O que você não pode se identificar com ela. Aça que se eu é você. O que se eu não é você. O que se eu é um conjunto de liberdade de zelando uma consciência. Eu tenho um banco disso pra não apagar porque eu tô da hora. O mundo é isso, choca. Consulto de verdade, quiser uma consciência. Mas nada é isso. Porque eu achei pechado aqui. Aí não tem pito, não tem Deus, não tem matéria, não tem... Não tem elisião. O que é uma elisião? Conjunto de verdade. Conjunto de verdade. Hã? Conjunto de verdade. É uma consciência zelada com um conjunto de verdade. Consciência de verdade. Consciência de verdade. A consciência é a ideia de existir uma elisião. Não. Não estou nem falando das verdades da elisião. Não. Estou falando da existência da elisião. O que você fala em alcançar a felicidade, em se desidentificar, mas o que vai sobrar disso aí? Porque você está traçando um caminho pra gente. É um caminho, né? E a gente... Assusta na nossa consciência uma ideia de se alcançar algo. Mas o que vai sobrar depois de se alcançar o vazio? O medo é a perda total daquilo que é... Da existência. É, da existência, exatamente. Da liquulação. A liquulação do ser. Isso... Grande faixa. O medo é a perda total daquilo que você é outro. Não, não é aquilo que eu sou. É o eu. Mas entende. É o eu que você é. Na hora que chegou aqui de Itaca e Homem, o que vai sobrar? Eu, só você. Não vai sobrar nada. Esse é o medo. Esse é o medo que eu falei da água que não quer cegar no mar. Esse é o medo de extensão. É, simplesmente eixo. O cheiro falou muito bonito, eu quero me universalizar. Desde que eu não perca a minha individualidade. O cheiro vai ser universalizado sendo um. Com você mesmo só. a perda da individualidade, mesmo que não no campo das verdades, mas no outro campo que você não imagina com o César, que é aquele eu que vai te desidentificar, é o futuro previsto por todos os mestres. para a gente espera individualidade. Você lembra daquele meu amigo, o tal do Quispa? Sim, sou amigo. Lembro. O moço chegou perto dele e disse assim, mestre, eu já sigo todas as normas da religião, eu já sei todos os peixeitos, eu já conheço tudo da religião, o que mais eu posso fazer? Abandone tudo e me siga. Foi tudo o que é seu. A coisa mais importante que você tem para doar, eu vou ser mesmo. Eu vou ser mesmo. É você mesmo. E ele ainda disse mais para o outro. Desce os mortos e terá os mortos. Se você quiser, pode ser para o outro. Você quer, meu irmão, vai pegar. Pode ser para o outro. O que é que é sendo de luz? Quem está morto? Está de boa. Você. Quem está cheio é a verdade da vida. Todo mundo que está identificado com a verdade está morto. O que eu vivo é aquele que vive a vida. Você não vive a vida, você vive com o cheiro. Então quem está morto é você. Desce aqueles que acreditam que existe morte, e terão morto. Você não abandone tudo. O que é que existe, desse eu e terão meu pai. Que pai? Eu não tenho pai. Você é filho de sua cadeira. Você na verdade não tem pai. Tem um doador de perna e um doador de ovo. E nem filho. E nem filho. E nem é. E nem é. E nem nem. Nem nem. E nem não é. Não tem mal-lhe. Oh. Corrasta com a velalha. Cadê o bairro dela? O Chochó. Está complicado. Você não tem mulher, tá? O meu patô fujão que você vai daqui na Basília, o vivo. Um tipo contra a outra, você não tem mulher. Ouvia este codô, né, numa reunião lá na Belândia, no xalão da Dancha dele lá, ele acordou e disse assim, cadê a minha mulher? Aí a pedra disse pra ele, não, não é a sua mulher, os homens dizem que é a mulher do mundo. Lembra disso? Nem mulher é, nem homem é. Pois é, nem mulher é, nem homem é. Como diz aquela música, ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Achei, apesar de que eu falo tudo isso, com vocês tem uma fase melhor.